Já me peguei beijando a tela do meu celular Quando a foto dela aparece pra mim Já imaginei eu e ela na mesma cena Numa praia ou na fazenda, na balada ou coisa assim Mas ela tem um cara que não sai do lado dela E que vive grudado igual chiclete no cabelo Fique esperto carrapato que eu sou o bicho do mato Se ela me der mole eu pego mesmo Bonitinha a pena que tá namorando Nem presta ficar olhando, dá vontade de apertar Bonitinha a pena que tá namorando Nem sonha que eu tô sonhando com ela Bonitinha a pena que tá namorando Nem presta ficar olhando, dá vontade de apertar Bonitinha a pena que tá namorando Nem sonha que eu tô sonhando com ela Oh bonitinha Se você me demora, eu pego mesmo Já me peguei beijando a tela do meu celular Quando a foto dela aparece pra mim Já imagina eu e ela na mesma cena Numa praia ou na fazenda, na balada ou coisa assim Mas ela tem um cara que não sai do lado dela E que vive grudado igual chiclete no cabelo Fica esperto carrapato que eu sou o bicho do mato Se ela me demora, eu pego mesmo Bonitinha a pena que tá namorando Nem presta ficar olhando, dá vontade de apertar Bonitinha a pena que tá namorando Nem sonha que eu tô sonhando com ela Bonitinha a pena que tá namorando Nem presta ficar olhando, dá vontade de apertar Bonitinha a pena que tá namorando Nem sonha que eu tô sonhando com ela Bonitinha a pena que tá namorando Nem presta ficar olhando, dá vontade de apertar Bonitinha a pena que tá namorando Nem sonha que eu tô sonhando com ela Sonhando com ela Sonhando com ela Sonhando com ela Ai, 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 ai